Os irmãos Everton Silva de Paula, de 20 anos, e Edson Oliveira de Paula, filho de 17 anos, foram presos na última sexta-feira. Segundo a ocorrência, o casal Alverina Roque da Silva Faria, de 59 anos, e Evânio Valente de Faria, de 77 anos, moradores de uma chácara próxima ao posto Faizão, foram roubados e agredidos pelos jovens, que são seus vizinhos. Nós recebemos um empenho da Central de Operações de Inhapim, informando que havia ocorrido um roubo a um casal, moradores de uma chácara na zona rural de Inhapim. Tão logo recebemos esse empenho, deslocamos para a zona rural, essa chácara fica próxima ao posto Faizão, às margens da rodovia, e lá nós colhemos com as vítimas, um casal de idosos, algumas informações importantes em relação aos autores, que seriam ambos jovens, magros, e um deles portava uma arma de fogo. E que durante a ação deles, eles insatisfeitos com a quantia que foi apresentada pelo casal, que possuía pouco dinheiro em casa, passaram a agredir também esse casal com um pedaço de madeira. De posse das informações colhidas lá com as vítimas, e com a possível rota de fuga, nós chegamos até a residência de dois irmãos que moram próximo, afastados uns 500 metros da casa dos idosos, onde observamos que as características deles coincidiam com a dos envolvidos. E conversando com eles, separadamente, esses acabaram por nos apresentar a arma utilizada, e também foi encontrado dentro da residência, no quarto que eles ocupam, a quantia de dinheiro que foi levada das vítimas. Posteriormente, fizemos contato com a vítima de novo, apresentamos para ela a arma que havia sido apreendida, e ela reconheceu como sendo a arma que foi utilizada na prática delituosa. Já na delegacia em Caratinga, a Alverina Roque conta o ocorrido. Ele deitou no chão, não, ele mandou a minha esposa deitar no chão, aí ele deitou, ele foi e meteu a régua na cabeça dele, na nuca dele ali, bateu devagarzinho. Aí eu estava lá dentro e fui empurrar a porta e até envergou o pau que eu coloquei na porta. Aí lascou o pau de cima e embaixo. Ele estava com a camisa amarrada na cabeça, estava parecendo só o olho dele. A mãe dos acusados afirma que não acredita que os filhos tenham cometido roubo e atribui a culpa a duas pessoas não identificadas, que teriam estado em sua casa momentos antes do ocorrido. Porém, confirma que a arma apreendida no local pertence a ela. Na hora que a polícia me perguntou, eu fiquei calada, entendeu? Mas aí Deus não tocou para me falar, porque a gente está na presença de Deus, a gente não pode mentir. Aí eu falei com ele, ó, você me desculpa, mas eu tenho uma arminha assim, pequenininha. Fui, peguei, entreguei na mão dele.